E aí gente, Ana Inicência aqui, no episódio de hoje eu quero só falar sobre um tema que eu já fiz um episódio no nosso podcast, porém, eu queria mostrar de uma forma mais visual ele, né? Então, primeiro eu vou falar sobre dois posts de blog da Quanta Magazine, se você não conhece essa revista acadêmica, comendo muito o que você veja, né? Eles falam sobre vários tipos de temas, física, matemática, biologia, seres da computação, que é matemática aplicada, né? Entre vários outros tópicos, né? Eu creio que é uma das, como se diz, é uma revista mais popular, né? Mas ainda assim ela não é superficial como as outras, né? O problema da maioria das outras é que ela ou fala de uma forma muito técnica, na verdade não, a maioria fala de forma superficial. A maioria fala de forma muito superficial, que talvez agrade quem não manja muito sobre os temas, que tá aqui, né? Mas nesse caso essa daqui é de todos os públicos, né? Tanto a pessoa que faz pesquisa na área, quanto a pessoa que gosta mais de uma coisa mais superficial. Esse post, quando eu vi, eu achei muito interessante, porque eu concordo em parte, concordo em geral. Que tá dizendo aqui que, até vou deixar em inglês, depois eu vou mudar, que a prova matemática é um compacto social, né? Que a tradução ali não ficou muito boa. O que que seria que a prova matemática é um compacto social, né? O que esse cara vai dizer, né? Under period review. Eu acho que tá até um vídeo depois, se você quiser ver, não sei se tem legenda. Que ele escreveu sobre essa questão, né? Sobre como, é, várias questões da matemática, elas são, é, principalmente de provas matemáticas. Na questão da prova, você tem muito a questão de você fazer argumentos. Argumentos que seguem uma lógica, que seguem os valores básicos, as proposições básicas dos axiomas da matemática. Seja o ZFC, que é o José Melio Frenkel, com o axioma da escolha. Então, questões como reflexividade, aditividade, enfim, questões multiplicativas. Essas são as proposições básicas da aritmética, entre outras regras que a matemática assume, né? A vezes B igual a B vezes A, que é reflectividade, enfim, são proposições que eu até posso mostrar aqui de uma forma mais simples. Piano, axiomas, os axiomas do piano, por exemplo. Então, realmente tem outros mais completos, aqui nem é o completo. Por exemplo, 0 é o número. Se A é o número, o sucessor de A também é o número. Então, a soma de A mais 1, sucessivamente, né? É o número. 0 não é sucessor de nenhum número. É, usando os números naturais, né? Dois números que tem sucessores são iguais a eles mesmos. O axioma da indução, né? Se eu tenho um 7, uma caixa, né? De, chamada S, de números, que contém 0. O sucessor de cada número está dentro de S. Então, 5 mais 1 está dentro de S. 6 mais 1 está dentro de S. 1 bilhão mais 1 está dentro de S. Então, todo número está em S. Só que se eu não se parecem, tipo, simples, mas eles são importantes para definir o que pode ou não ser feito dentro desse sistema, né? São os axiomas, a base da matemática em si, né? Tem outros tipos de axiomas também. Se eu pegar aqui, os dos EFC. Vamos ver se mostra aqui. Tem vários tipos de axiomas, né? Por exemplo, o axioma da extensionalidade, né? Se X e Y têm os mesmos elementos, então, X é igual a Y. Então, para todo U dentro de... Que U está dentro de X, né? Nessa caixinha aqui. Pega esse XY como caixa. Se U está dentro de X e é idêntico a U dentro de Y, então, X é igual a Y, né? Então, para cada valor dentro desses dois, é... Essas duas caixinhas, tem uma extensão de pontos entre os dois, né? Dizem funções ou números específicos. Uma correlação entre os dois, né? Sei lá. Vamos supor que tem uma imagem de um grupo de números que é igual a de um lado para o outro. É... Vamos ver todos, né? O da infinidade, né? Existe um... Um set de números infinitos. Então, dentro de uma caixa chamada S, Vamos supor que a gente tenha aqui um set... Uma caixa que é vazia. Dentro desse S, né? Para todo S. É... E esse S E Para todo X dentro de S Então, aqui X é um valor. A gente vai ter dentro dessa caixa uma correspondência É... De valores que a gente denota como X. Que é esse S aqui de interseção, né? Para valores que se correspondem dentro de S, né? Ou seja, dentro de uma caixa que é infinita, A gente vai ter correspondência Entre... É... Valores Dentro dessa... Dessa caixa Que eu vou poder ter Infinito número de... De objetos, né? Dentro dessa caixa tem infinitos objetos que tem uma correspondência Que não tem fim Dentre eles Que podem haver relações entre... Nesse contexto, né? É uma regra. É uma regra. Power set, né? Para cada X existe um set Y Que é igual a P em X Sendo que set todos são subsets de X Um subset é como se fosse... É... Uma... Uma categoria dentro da caixa, né? Que é o set. Sete pensa como caixa. Para todo X Existe um Y Para todo U Aí tem essa questão de que Para todo U que está dentro de Y Vai ser idêntico para todo U Que faz interseção com o X, né? Sei que pode parecer estranho Mas... Foca nessa parte de cima, né? Para cada X Existe um set Y Que é igual a P de X, né? É uma... É uma... Uma multiplicação, no caso, né? Todos esses subsets de X São vários fundamentos, né? Bases da matemática O axioma da escolha Tem o ZF Que são esses axiomas aqui E tem o ZFC Que adiciona esse daqui Você não necessariamente tem que concordar com todos os axiomas aqui Tem vários tipos de axiomas diferentes Não só o de piano Não só o de Zemulio Frenklo Esses são os principais, né? Mas aqui a gente vai ter que... Cada família De sets que não são vazios Tem uma função de escolha Tem a ver também com o axioma da infinidade, né? Infinitude É... Para todo X dentro de A Existe um A Que contém X e Y Isso vai... É... Resultar, né? Para todo Y Perdão, para cada Y Todo X dentro de A Vai ter essa relação aqui De uma forma mais simples Vamos supor que eu tenha um número infinito de caixas E você quer escolher entre todas essas caixas Uma caixa específica dentro desse set infinito Você tem como escolher uma caixa específica dentro desse set sem nenhum problema? Será que eu... Vamos supor que você tenha um... Uma... De uma forma mais simples, né? Vamos supor que você tenha um... Um chão de vidro É um espaço sem nada É um chão de vidro Dentro desse chão de vidro que é infinito A extensão dele É um chão, né? Um espaço Tem um chão de vidro E é infinito E vamos supor que tem uma caixa nesse chão Ela é visível E você pode ver se você chega perto dessa caixa Você não tem como ver de longe Vamos supor que tem uma... Esse vidro tem uma cor meio embaçada Vamos supor que seja uma cor... Dourada, enfim Então você não consegue ver de longe É... Onde está a caixa, né? Porém você tem que ter até o local onde a caixa está Como... Qual seria a forma mais inteligente de você achar essa caixa dentro de um... Um lugar infinito? Porque você está dentro desse espaço que é infinito Concorda? Você provavelmente acha que é infinito, pelo menos Talvez não seja infinito Talvez seja grande Que dentro de uma infinidade O certo é a gente considerar que o infinito não exige Porque... É incomputável O número infinito, né? Uma relação infinito é incomputável Então... O máximo que eu posso dizer É que... É... Eu tenho... Espaços computáveis dentro de um set infinito Então o mundo é finito, por exemplo Eu consigo dar a volta no mundo Eu consigo ir a cada espaço do mundo Sem problemas Não é... Na minha opinião não é Mas vamos supor que o universo fosse infinito Ele é tão grande que talvez a gente não consiga saber a extensão dele Provavelmente Consegue percorrer Como você acharia dentro de um lugar tão grande Essa caixa, né? A questão é Você poderia randomicamente Ir em espaços, né? Vamos supor que você tenha esse poder de ir randomicamente em espaço Pra lugares aleatórios Pra ter de repente Seguindo isso milhares de vezes Você achar a caixa Pra infinito Então... Você vai ter que fazer isso por muito tempo Pra conseguir achar Quanto tempo você demoraria De modo... Qual seria o melhor algoritmo pra você Dentro do contexto do axioma da escolha Conseguir achar dentro dessa infinitude A caixa que você deseja, né? Então... Será que isso é possível? Será que isso é... Um axioma que é importante? Pra cada família de sets Que não estão... É... Que não tem nada, né? Tem uma função de escolha, né? Talvez a minha explicação não tenha sido tão boa Eu acho que eu fui no animal da aplicação, né? Do axioma da escolha Mas enfim A questão é Tudo sobre... Também esse tema Que é chamado de... Set Theory Teoria dos sets, né? Tem muito a ver com... Daqui, né? Porque, por exemplo Muitos acreditam que o axioma da escolha Não é útil, né? Os outros são... Outros não Poderia discordar de certos sets aqui Por exemplo O axioma da infinidade Eu creio que muitos Matemáticos Eles discordariam, né? Então... A questão é Será que isso é... Verdade, né? Eu não sei se eu vou conseguir achar Só pra... Só pra você mostrar mesmo Não sei se eu vou conseguir achar em português Mas o primeiro cara que tentou fazer com esse axioma valer mesmo Foi o Hilbert, né? Mas eu vou mostrar ele depois Eu queria... Também falar sobre esse tema aqui Que é o... Que eu já falei no canal No episódio, né? Que é a correspondência De Howard Curry Howard Que diz que Questões na matemática Tem correspondência com Lembrando de programação Ou lembrando de posicionais, né? Eu tenho um livro Que tá publicado Tem poucas páginas, né? Aparece que tem 79 Essa é uma parte dele, né? Que é o Miliex Natura, né? Fala sobre inteligência artificial Inteligência artificial Nos gamers, né? Tem uma parte sobre inteligência artificial Nos gamers Que eu fiz um... Que eu transformei Os podcasts nesse tema Em... Em capítulo desse livro, né? Tem um que eu falo sobre esse tema? Mas foi bem simples, né? A Curry de Howard Correspondes Diz que você consegue Converter Sentenças matemáticas Em sentenças De lógica proposicional De linguagem de programação, né? Embora não necessariamente Seja Só isso Então, por exemplo No termo de Pitágoras Você consegue converter É... Você consegue Converter derivadas Que você Faz no papel A linguagem, né? Pra linguagem de programação Você consegue converter Por exemplo A etropia de Shannon É... Que é a assinatura Da informação, né? Você consegue É... Converter também Pra você Ver a quantidade de informação No sistema, né? Você consegue Converter Por linguagem de programação O teorema de Wilson Na teoria dos números Mas aqui também Eu fiz vídeos no canal Sobre isso daqui É... Distância euclidiana Que eu também já falei no canal Pra você saber O espaço Entre dois Pontos É... De um sistema Você consegue também Saber dessa forma Enfim Outra versão De distância euclidiana Você consegue converter Sentências matemáticas Pra... Negócio de programação Aqui o trace Por exemplo Que você Somar todos os valores Diagonais De uma matriz Que é Nesse caso Esse daqui, né? Não lembro se eu fiz Assim, assim Mas enfim Os valores da diagonal, né? Nesse caso Seria 24, 19 E menos 5 É... Eu também fiz O vídeo no canal Sobre isso Enfim Vou até tirar aqui É... Então Tem a ver com isso, né? E esse post Da Conta Magazine Que eu achei muito bom Que foi publicado Porque parece Um pouquinho depois Que a gente fez No canal O episódio Dois dias depois Muito coincidência, né? É... Deixa eu ver Se tem alguma coisa interessante Acho que... Que não faz sentido Ficar lendo Tem uma discussão Você pode ler depois Aí vai falar Que não só A gente descobriu Essa natureza Fundamental Na correspondência Parece não ser Por acaso Que existe uma ligação Profunda Entre a computação E lógica, né? Lógica profissional, né? Se a gente ir, por exemplo Na definição aqui De um post Da... Da Plato Stanford, né? Que é uma... Tipo como se fosse um... Uma psicopédia Sobre vários temas Que a correspondência De Corey Howard É o princípio De que uma posição É o tipo De suas provas, né? O tipo Tem tudo a ver Com linguagem De programação, né? Os tipos São a forma Que a linguagem Ela é estruturada, né? No Python, por exemplo É... Por exemplo Types In Programming Language Então, cada tipo De linguagem Tem seus tipos Tipos, né? Ó... Listas de linguagem De programação Por tipos, né? Então... A literatura Espectro Assembly Enfim Concatenativas São formas De... Regras De estruturação Nessa linguagem Linguagem Descompilada Assim E cada uma Tem a sua A sua forma De agir, né? E esses tipos Têm a ver Com, também Essa questão Da lógica Proposicional, né? Então, esse princípio Também é conhecido Como Correspondência Covey-Hard Ou isomorphismo Covey-Hard É... Que descobriu Uma correspondência Entre o fragmento Implicacional Da lógica Intucionista Isso aqui é importante Esse cálculo Lambda Tem a ver com É... A tese De Turing Alan Turing Sobre O que pode Não ser feito Na matemática Mas é basicamente Dentro dessas Dessas regras Do que pode Não ser feito Na matemática Tem números Que não são computáveis E tal É basicamente Uma relação Entre Linguagem de programação E lógica Proposicional E vice-versa Essa definição É muito boa Eu até falei Que tem um Esse paper aqui Tá na descrição Tem dois, né Eu não sei se eu citei Aqui na... Eu não citei Aqui nos comentários Mas isso aqui É interessante Que ele define Até o que eu coloquei Aqui, né Esse aqui é do meu Instagram É... Esse paper mostra Que podemos considerar Na teoria das categorias Aqui é uma parte importante Tô falando muita coisa Um endofunctor Monoidal Que na prática Permite transformações De um lado pro outro De provas matemáticas E linguagem de programação Comorfismos E forma computativa, né O que que é um endofunctor? É uma correspondência Entre categorias Na matemática Especificamente Na teoria das categorias Aí vamos lá O que que é Teoria das categorias, né Tudo isso daqui Em resumo, né Se você não entendeu Nada do que eu falei Tudo tem a ver com Que a gente tem A correspondência Entre a matemática A linguagem Da matemática Porque a matemática É uma linguagem Eu posso dizer O teorema de Pitágoras De forma Descritível Alpha quadrada Mais bia quadrada Igual cia quadrada Eu posso também fazer Na linguagem Escrevendo Mas ambas são A mesma merda Não é diferente Obviamente Pra fazer coisas Mais complexas Eu vou ter que usar Os símbolos De forma mais clara Mas eu posso Por exemplo Escrever a derivada A derivada de x Eu posso falar Também é raro dizer Que eu não posso Converter a linguagem Falada Pra matemática E vice-versa Tanto que eu posso dizer Que a matemática É uma linguagem Que usa símbolos Que deixa mais fácil Porque a gente Fica falando Ao invés de escrever Então a matemática É um símbolo Mas é uma linguagem É uma linguagem E sendo functor É um mapeamento Entre linguagens Então Pra me explicar melhor Tem uma teoria Chamada Teoria das categorias Category tier Eu já falei sobre isso No canal Então Basicamente você tem Várias categorias De coisas Que são feitas Na matemática Tem categorias Sobre vetores Sobre funções Diferenciais Sobre sets Que são as caixas Que eu falei Esses sets Tem morfismos Que são É A forma como As relações Acontecem Entre sets Tem o top Que se chama Topologia Morfismo Entre Espaços Topológicos Tem vários tipos De morfismos Como esse É a top Aqui Que é Um tipo de morfismo Específico Enfim São categorias Tem a categoria Dos grupos Que são grupos De morfismos Que são Parecidos Um com os outros Deixa eu voltar Aqui Anéis Por exemplo Anéis Que definem Todos os números Naturais É um anel Um anel Que é infinito É um tipo De anel Na matemática Eu posso Por regras Nesses anéis Campos Aqui Enfim São categorias Tem pessoas Que discordam Dessa teoria Mas enfim É só uma forma De você Falar Sobre A estrutura Da matemática Como um todo Para você Para você Ver as coisas Como um todo Basicamente Isso Então Window Functor O que Acho Que tem Aqui Isso Daqui Por exemplo É um Functor Functor Deixa eu ver Se tem Uma definição Vamos pegar Essa daqui Esse aqui É um functor Vou pegar Um exemplo Esse daqui É Deixe F Seria uma correspondência De C e D E um grupo D e C Sejam functors Que vão de Direções opostas Então Um functor Seria uma correspondência Por exemplo Entre essa categoria E essa relação Até a outra São transformações Naturais Entre Categorias Você pode misturar Essas categorias Pode ser entre Um grupo E uma estrutura Topológica Enfim Só que eu acho Que tinha uma Uma forma aqui Mais simples Vamos ver se a gente Acha uma forma Mais simples Só para Não ficar confuso Que eu peguei Ali um Um exemplo Meio confuso Não sei se Esse daqui Vai dar para entender Bem Mas Basicamente É uma categoria Que você tem Uma correspondência Entre elas Nesse caso Correspondência Entre categorias Entre Que é um Indofunctor Na poética Pode ser Deixa eu ver Vou pegar aqui em cima Uma Uma relação Entre grupos Abelianos e anéis Por exemplo Entre um set Que está sendo definido Com vetores Por exemplo Então são Mato Entre categorias Morfismo O significado A palavra Morfismo Tem a ver com Nessa teoria Com um mapa Que preserva A sua estrutura Então Um grupo Por exemplo De funções Que Se você muda Ela Topológicas Por exemplo Se você muda Ela Você mantém A sua própria Estrutura Na topologia Por exemplo A gente tem Aqui por exemplo Homeomorfismo Se eu pegar aqui O que é Homeomorfismo Uma definição Uma deformação Contínua De um objeto Para um novo Shape Uma nova forma Isso aqui Mantém sua estrutura Mantém sua estrutura Então a gente vê Aqui É um objeto Que tem a sua mesma estrutura Mapeada Aqui Para outro Sete Vamos supor Que aqui são Sete topológicos A gente tem Uma correspondência Um homeomorfismo No caso Que mantém Tem uma deformação Mas mantém a mesma estrutura Do objeto Enfim É bem mais complexo Do que isso Eu tentei Falar de uma forma Mais simples O que isso Tudo tem a ver Com o tema Que a gente está falando Hoje Sobre As correspondências Da matemática Crowley-Hard Corresponse Tem a ver Tem a ver Com Com que A lógica proposicional Que a gente tem aqui É basicamente Tem a base Nos axiomas Da matemática Que a gente viu aqui Está tudo conectado Tudo que eu falei Está conectado É Tem tudo a ver Com os axiomas Da matemática Então a gente usa As axiomas Para derivar Provas Matemáticas Que a gente viu aqui Também é uma questão Argumentativa E de linguagem Provas matemáticas Tem linguagem Tanto de símbolos Matemáticos Quanto falada Também É uma prova E ele vai dizer Também aqui Que muitas vezes Que é verificada Por outros matemáticos Que vão tentar Fazer a palavra Se a prova É correta E Chega a um consenso Essa prova Está correta Por causa disso É uma lógica A gente tem que explicar Essa lógica Essa lógica Tem uma linguagem Uma linguagem Proposicional Então é errado Dizer que Provas matemáticas Não tem nada a ver Com linguagem Isso é uma Bobagem Eu já vi pessoas Falando sobre isso Pessoas que não entendem Esse tema Enfim É Basicamente A gente Tem esses axiomas Vamos em partes Axiomas Esses axiomas Constroem As fundamentas Da matemática Constroem As fundamentas Da lógica Proposicional E os fundamentos Da lógica Proposicional Permitam que a gente Faça provas matemáticas E Essas provas matemáticas Tem uma correspondência Com a língua de programação É basicamente isso Se eu pegar aqui Para ser mais simples Vamos pegar Do Wolfran Vamos ver se Acho que não tem Mas Type Theory Deve ter Deixa eu ver Type Theory Acho que eu tenho Aqui no plato Este tempo Aqui eu acho que não faz sentido Então Para falar sobre essa questão Só para citar Aqui por exemplo Falar sobre a teoria dos tipos Que tem tudo a ver Com lógica profissional E lógica Na aplicação de programação Então Tudo o que você vai falar aqui Tem a ver com o que a gente Falou Que A questão é Que há um Homeomorfismo Não, perdão O isomorfismo O que é isomorfismo? Que é uma correspondência De um para um Entre dois sets Nas relações binárias Então tem um isomorfismo Entre a matemática A linguagem matemática A linguagem proposicional Perdão A linguagem matemática E A linguagem de programação Os tipos da linguagem de programação Que falam nesse Vou deixar na descrição Só se você quer saber mais Então Esse isomorfismo Ele basicamente diz que Tudo o meu Linguagem de programação É matemática Na verdade Não que você É obrigatório Aprender matemática Para saber Linguagem de programação Mas para você Para você Que sabe matemática Você pode aproveitar Tudo o meu Linguagem de programação Para o Linguagem de programação Agora se é verdade Alguém pode dizer Que é verdade Mas essa questão Nessa prova Essa prova diz A Kerry Howard Corresponda-se Que eu já falei no canal Que tudo o que você Estuda na matemática Você tem que Converter Para unidade de programação Não é à toa Que na matemática aplicada Virou tema Da biologia computacional Da Química computacional Se por exemplo Simples aqui Vou no Google De uma escola Sobre o Linguagem Esse livro aqui Que eu recomendo Que você lê Ele fala sobre os axiomas De Hilbert Que é o começo Dessa teoria Das axiomas da matemática Ele fala Dos cinco axiomas Que ele fala Principal A axioma Aqui dos grupos Não é grupos que fala Mas enfim Eu li esse troço em inglês Então eu não sei Que é a tradução Enfim Tem o axioma Entender a escolha Eu não lembro Qual é o axioma Mas enfim Ele fala Primeiro dos primeiros axiomas Eu li em inglês Eu recomendo Que você lê em inglês Mas enfim Eu posso ouvir aqui Computational Chemistry Matemática aplicada Computational Physics Matemática aplicada Então todas as ciências naturais Elas tem Essa questão Deixa eu ver De um paper aqui A sobrevista ruim Effect of Mathematics Achei Tem esse paper por exemplo Que fala sobre essa questão Eu vou tirar as coisas aqui Só para Fica mais limpo Eu acho que Não é isso aqui não Deixa eu ver Esse aqui Tem esse paper por exemplo Que fala sobre essa questão Eu não concordo Com vários pontos Desse paper Com certeza Mas que A matemática Ela tem muito Efeito nas ciências naturais Na física Na química Em todas as áreas As ciências naturais Qual é a questão aqui Na biologia Para você que acha que biologia Não é matemática Para você estudar biologia De verdade Você tem que ter matemática Aplicada No nível bem Trai-hard Então a questão aqui Essa correspondência Tem matemática Tem linguagem profissional É a verdade Porque Física computacional Existe Química computacional Existe Que realmente Vários temas Da matemática Perdão Da física Da química Eles se aproveitam A matemática aplicada Da ciência Da computação Para fazer seus experimentos Do ponto de vista Que toda biologia É computável Toda química É computável Você pode fazer um programa De computador Que simula aquilo Se você souber Como funciona Se você não souber Não vai dar certo Todas as Questões da natureza São computáveis Tem um paper Que fala o contrário Disso Eu já falei no canal Agora tem que lembrar Eu não estou lembrando Como escrever essas coisas Deixa eu ver se eu acho Tem um paper Que fala o contrário Disso Jacobi Tem um paper Desse cara aqui Jacobi Schwartz Que fala exatamente Contra Esse paper Do Wigner Eu já falei no canal Há várias vezes É que esse paper Também é retrapalhando Porque esse daqui Provavelmente fala isso Mas tem a ver Esse daqui eu não li Mas eu quero um do Jacobi Schwartz Mas enfim A questão é Não é esse paper aqui Mas tem outro Jacobi Schwartz Que fala exatamente Como Você vai deixar na descrição Acho que eu achei Não Deixa eu ver Eu acho que não é Vamos ver Acho que é o mesmo daquele cara Eu estou achando Eu estou achando o paper errado Eu acho que não Não vou conseguir Achar tão fácil Não tem do Jacobi Schwartz Mas a questão é Tem várias razões Para acreditar que Nem tudo É simples assim Na verdade A matemática aplicada Tem Feito Vários problemas Na física E na Economia Por exemplo Por não entender A puma Aplicar as coisas Corretamente Então tem vezes Que você não vai conseguir Aplicar A matemática aplicada Corretamente Na física Por exemplo Porque você está fazendo errado Mas no geral Por mais que eu discorde Por vários pontos Do Pepe de Wigner Que está na descrição Que eu já mostrei A questão é que A matemática aplicada É útil na física Na química E por isso Essa correspondência Até a matemática Até a matemática Até a matemática Mostra que Se você for Qualquer resumo De tudo que eu falei aqui Vou deixar meu Instagram Aqui Fazer um Se você Esse é o ponto aqui Se você Estuda a ciência da computação Eu tenho Uma palestra De David Hilbert Que ele falou Dos 23 programas De Hilbert No final dessa palestra De 1900 Vou deixar na descrição Obviamente Ele fala sobre Como tudo Na matemática aplicada Tudo na matemática Tem a ver Com todas as áreas Da ciência Está tudo conectado Ao ponto de que Alguém Estuda a ciência da computação As pessoas passam Talvez Para você Que ciência da computação É só É É só Tipo Programação Do tipo Ah vou fazer um site Ah vou fazer um software Ah vou usar isso aqui Para Para alguma coisa Na verdade Ciência da computação Ela tem a ver Com todas as áreas Da ciência Tanto que Todas as áreas Da ciência São obrigadas a aprender Programação Na escola Na faculdade Por que Porque é útil Porque é efetivo Como o Wigner dizia Wigner por acaso Foi um dos maiores físicos Do século passado Por que que é útil Porque funciona Porque tem como Correspondência Entre a matemática E o negócio Programação Então Toda pessoa que estuda Ciência da computação Avançado No seu âmago Que normalmente Você vai aprender Como fazer Um software Isso não é ciência Da computação Isso é parte De ciência da computação Mas não é ciência Da computação No seu âmago Ciência da computação Na sua base Mais estrutural Desde o começo Na época Do Von Neumann Alan Turing Church É Realmente Aplicações Para ciências naturais Tem um paper Do Alan Turing Que exatamente Ele aplica Para química E usa O computador Lá na Universidade de Manchester Para química Para outros temas Enfim Aqui é o Instagram Da Arena Insights Por sinal Vou passando Por baixo aqui Então basicamente Eu creio que É Essa correspondência Não existe Mas é essencial E mostra que Eu por exemplo Se alguém perguntar Qual que é o tema Que você estuda No geral Você já viu Por exemplo Nos livros Que Se alguém já deu Nos livros Que tem na Na Arena Insights Escrevido Ou do podcast Tal Vai ver que Pô Como Você sabe vários temas Porque você estuda vários temas Te atrapalha na verdade Pelo contrário Por exemplo Você vai ver aqui Coisas de matemática Coisas sobre ciência da computação Coisas sobre É Sociology Enfim O que esse tema tem a ver com o outro Essa é a questão Tudo Todos esses temas Têm a ver Um com o outro Porque tudo é ciência da computação Tudo na ciência Nas ciências naturais Pode ser visto Da perspectiva da ciência da computação Até a economia também Tudo Tem a ver com ciência da computação Então Talvez na faculdade Vão te pôr na sua mente Que Ciência da computação É aquela bolha Mas pelo contrário Você pode ir pra neurociência Depois de estudar ciência da computação Você pode ir pra Economia Você pode ir pra física Você pode ir pra química Você pode ir pra biomedicina Obviamente da perspectiva da ciência da computação O que é útil da ciência da computação Nas áreas Você pode ir pra todas essas áreas Pode ir pra matemática Você pode ir pra Todas as áreas da ciência naturais Precisam de pessoas da ciência da computação Por quê? Porque matemática aplicada É útil Pra todas as ciências Por incrível que pareça Até pra literatura Eu vejo, por exemplo Sendo usado pra Crítica textual Do Do Novo Testamento Algoritmo Até pra análise de manuscritos Então até literatura Até filologia Tá sendo usada Ciência da computação Estão, por exemplo Estatística de palavras Antigo do Novo Testamento Já vi sendo usado Pra alguns argumentos Bíblicos Embora eu não acho tão útil Eu gosto desse post aqui Há um tempo atrás Eu fiz um post Sobre Até escrevi Um capítulo Num livro Sobre Resentível, né? Uma perspectiva mais Científica sobre Obviamente é impossível, né? Mas como seria o Resentível Na prática? Enfim Eu gosto muito desse post aqui Então basicamente Tem essa correspondência Que Muito importante pra gente Ter matemática no geral Então Do ponto de vista Da matemática aplicada Todas as áreas da ciência Estão conectadas E todas elas Podem ser vistas E computadas Com linguagem de programação Química, física Biologia Tudo Até literatura Pode ser útil Essas questões também Como pode ser útil Para literatura ChatGPT, por exemplo ChatGPT é basicamente Um modelo de linguagem Que usa Vetores Para mostrar palavras Ela usa Campos vetoriais De palavras E distância euclidiana Por exemplo Para saber a distância De palavras Então basicamente Você está vendo Ciência da computação Se você não usar Na linguagem Que é um tema Que Antigamente Era das humanas Mas hoje em dia A gente tem Matemática computacional Tem o paper, por exemplo Eu sei que eu estou falando Muita coisa Mas Ah, eu tenho que Negar do paper, né Eu já esqueci Até o que eu estava falando Estou perdido aqui Não sei se eu deixei Na descrição Eu tive uma amnésia Aqui Mas basicamente Era isso, né Existe essa correspondência E ela é Ah, vem brega Matemática A linguística Do Cornai Que não é um sobrenome Tão interessante, né Cornai, né Só com outra coisa É um livro De 300 páginas Sobre Linguística computacional, né Como É Falar sobre As questões matemáticas Da linguagem, né Então tem um livro aqui Só sobre isso Teoria dos grupos Na linguagem É Enfim O nível do Cornai Então Mesmo na humanas A gente vê Linguística Sendo aplicada Até porque Existe um tema Chamado Linguística computacional, né Enfim Todas as áreas Da ciência Elas se beneficiam Da ciência Da computação Então não é Então não é porque você Estuda O ciência Computação Que tá numa bolha Só pode estudar Tais temas Que falarem na faculdade Pelo contrário Você pode ir pra uma Milíade de temas Até pra psicologia É E aí tem gente E aí tem gente Mais difícil Mais difícil Aqui Um paper Eu não li esse paper Mas Sobre Neurociência computacional Enfim Matemática Neuroscience Matemática aplicada Na Neurosciência Também tem um tema Esse daqui Eu olhei Vou pesquisar Nesse tema Tem até um livro Sobre isso Não sei se eu vou achar Tem um livro Que é só sobre isso Enfim Todos os assuntos Da ciência Da computação São Computáveis Você pode Com a Matemática Aplicada Até os vídeos Que eu fiz no canal Ou no canal Tem aqui Se eu for pesquisar Matemática Tem esses vídeos aqui Eu vou mostrar rapidinho Eu fiz uns dois anos atrás Que eu tentei usar um É de inteligência artificial Eu tava tentando ensinar Usando esse quadro negro Pequenininho Enfim Eu não sei se eu expliquei bem Nessa época Faz tempo que eu não uso lousa Deveria voltar Usar lousa Mas enfim Voltando ao assunto Esses vídeos aqui De matemática Com Python Tem 39 É basicamente isso É mostrar que Tem várias formas De você usar matemática Com Python Com outra linguagem de programação É que Python é o único que eu conheço bem Mas era basicamente isso Mas era basicamente isso De mostrar que Os vídeos aqui mostram que é uma correspondência óbvia Nesse negócio de programação Matemática Só tem que aprender Como que eu transformo uma equação Numa linguagem de programação Não uma equação simples 2 mais 2 igual a 4 Mas uma coisa mais complexa Então eu vejo um teorema E eu quero Teorema nem tanto Mas Eu quero Mostrar aí Uma linguagem de programação Como por exemplo Da conjectura de Gordibar Que eu falei no livro que eu citei Anteriormente Enfim Eu acho que eu falei muita coisa Não sei se ficou confuso Qual o resumo de tudo Todas as áreas da ciência Se beneficiam De matemática aplicada Que é só outro nome Para a ciência da computação Então quando você Estudar a ciência da computação Não vejo como uma bolha Só de algoritmos Focados para fazer um software Um jogo Coisa do tipo Mas um para descrever todo Toda a ciência E todo o universo Toda a biologia Todas as áreas Dela né Enfim Falei sobre muita coisa Para citar outra coisa Também que eu já falei no canal né Então Tem até esse Ah Não vou conseguir achar Acho que é Constructor Vou escrever errado Tem esse paper aqui Da Kiara Marleto A discípula Do David Deutsch Que fala sobre Teoria da construção É teoria da informação Na biologia Na física Tem a ver com o tema também Tem a ver com esse tema De uma forma ou outra Ela tenta generalizar Tipo uma teoria Da informação Para explicar a biologia Física Tem a ver também Com essa questão Da Eu queria que tenha a ver Com o canal de correspondes Também Posso estar doido Mas tem a ver Até citou o Wigner Aqui É Cicou o Wigner Tem a ver O que a gente está falando É aquele mesmo Wigner O Wigner O Wigner O Wigner Não escreveu tantos artigos O cara era um rato Escreveu tantos artigos Que não era nem Para falar Mas enfim Era isso Eu falei sobre Coisas demais Espero que este vídeo Tenha sido útil Se foi muito confuso Eu vou deixar um resumo Na descrição Provavelmente Porque muitas vezes Eu falo de trauma confusa E aí Talvez você não consiga entender Porque eu estou falando De uma forma muito Desconexa Mas eu creio que É um resumo Do que eu queria falar Se você ler Esses dois Posts da Conta Magazine Você já Meio que Entende melhor Do que eu estou falando Eu creio que Assim Para você entender Tudo o que eu falei Talvez precisa ler Esses dois Leia também Esse daqui Eu vou tentar Deixar também O de Type Theory Leia Se você ler aqui Você vai conseguir Entender o que eu estou falando Melhor Da teoria E das categorias Também Então Todos os vídeos Que eu faço Também Leia as referências Se você ler as referências Você vai conseguir Ir além Do que eu estou falando Pelo menos entender melhor O que eu estou falando De uma forma mais simples Então é isso Espero que esse vídeo Tenha sido útil Até a próxima